O mundo daria o mundo só por você Agora sai do pé vai te fuder De um cara que você me ama Vai, 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 vai De um cara só queria te comer Comer você, comer você Comer você, comer você Menina, me perdoe Eu não queria dizer aquilo Estava louco, foi um destúdio Não você Quem tem dinheiro pode...